Bom, pessoal, os seguidores aí do Sertão 142 no Instagram, no Facebook e também no YouTube, nós vemos aqui a Praça Nossa Senhora do Rosário, onde no dia 9 de outubro vai acontecer o campeonato de skate em Delmiro Gouveia. Ao meu lado, o Eduardo, e ele vai falar sobre esse campeonato, as categorias, a premiação, quem pode participar. Primeiro, uma ótima tarde. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Então, boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão ouvindo. Então, dia 9 de outubro, estaremos realizando o campeonato de skate aqui, que já fazem cinco anos que não tinha, né? E agora, com esse fomento, pós-olimpíderas, aproveitando esse momento, a gente conseguiu uma brecha e estamos se organizando para fazer esse campeonato. Então, dessa maneira, no dia 9 de outubro, a partir das três horas da tarde, estará sendo realizado aqui na Praça Nossa Senhora do Rosário Um campeonato de skate que vai ter a categoria feminino, iniciante e amador. Então, quem quiser correr, a inscrição vai estar sendo realizada durante, na hora. Você chega, dá o nome, paga a sua inscrição e compete aqui com a gente. E vai ser uma festa linda para todos nós, skatistas, né? Após o campeonato, vai ter algumas apresentações de alguns vídeos que atletas da querida Almeida também participam. Bem como apresentações culturais, né? Vai ter banda aqui após. Então, se sintam convidados a participar do evento e prestigiar aí conosco. Alguma dúvida que o pessoal pode ter, o Eduardo, é em relação às inscrições. Quem mora fora e quer se inscrever antecipadamente, pode fazer ou não vai haver essa alternativa? Se quiser fazer uma inscrição antecipada, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. É o Skate Delmiro. Você lá consegue contato com a gente e a gente pode sim fazer a pré-inscrição, né? É importante dizer também que está vindo várias atletas daqui do estado, vizinhos e das cidades vizinhas. E vamos disponibilizar alojamento também para esses atletas que estão vindo. Então, a gente está organizando uma estrutura bacana para que comporte todo mundo, né? E a inscrição, quanto pode fazer antes quanto na hora. É interessante você dizer isso em relação ao alojamento e trazer um assunto que você falou em uma matéria que a gente fez aqui com vocês do Skate. Que Delmiro é muito reconhecido fora, nos estados de Pernambuco, Sergipe e até na capital, né? Na região do litoral de Alagoas e em outros estados, por terem talentos e pessoas que ganham as competições. E aqui a gente não tinha esse valor todo, né? O pessoal do Skate que milita há muito tempo nesse sentido, de colocar e de tirar, na verdade, essa estigmatização, esse estereótipo, né? De marginal de Skate. Então, eu acho que essa competição aqui em Delmiro, Gouveia, também vai, de alguma forma, fazer os skatistas delmirentes, que são atletas, estarem nesse cenário como protagonistas. É esse um dos objetivos também desse campeonato? Sim, temos bons atletas aqui na cidade e, como falado em outras matérias, a gente tem um acúmulo, né? Tem história, digamos assim. Então, Delmiro não poderia perder esse momento de ascensão do skate e ficar de fora, né? Então, a gente está correndo atrás para a gente se inserir no calendário da cidade, para a gente tentar fazer campeonatos anuais, quem sabe até duas vezes por ano, vamos pensar na possibilidade. Mas é isso, o Delmiro não poderia ficar de fora e a gente está correndo atrás desse campeonato que vai acontecer da melhor forma possível e vai agregar muito à cidade. Em relação à premiação, você falou sobre as categorias, masculino, feminino, entre outras, e como é que vai acontecer a premiação? A premiação para a categoria amador, que seria a categoria que tem um maior nível, um maior grau, a gente vai ofertar brindes e dinheiro também, né? Premiação em dinheiro e brindes. E a iniciante e feminino, vamos oferecer brindes, né? Peças de skate, roupa, enfim. Eu acho que é muito interessante, bom demais para o esporte delmirense. Eu falava hoje de manhã, na entrevista com o Leonardo, na emissora de rádio, que Delmiro precisava muito desse momento para incentivar os novos talentos, aproveitando desse momento aí de visibilidade do skate. E muito bem você também destacou aqui na sua fala. Gostaria de abordar mais algum outro assunto, Eduardo, em relação ao campeonato? Só reforçar mais uma vez o convite, né? Que Delmiro e região, quem estiver aqui próximo, os delmirenses, que venham prestigiar, que aqui tem skaters de qualidade, vai vir bons atletas, e vai ser um show a parte, né? De manobras e tudo mais. Ok, então, você que quer também trazer a sua família, a sua criança, adolescente que tem na sua casa, você acha que ele tem o dom? Porque eu acho que é dom, né? Não é brincadeira você se equilibrar e fazer, praticar manobras, realizar manobras, como as que os delmirenses e os outros skatistas fazem aí. Eu acho que é questão de dom. Então, se você acha que o seu filho tem esse dom, ou se você quer uma programação diferente, que você gosta de consumir esporte, esporte de qualidade, venha, valorize os atletas aqui de Delmiro Gouveia, os skatistas, e vamos acabar com essa cena ou esse estereótipo de Ah, o pessoal é marginalizado. Não é, não. Aqui tem advogados, aqui tem psicólogos, aqui tem professores, e tem pessoas decentes que estão aqui buscando o seu espaço na cena do esporte, não só regional, mas estadual, nacional e mundial. Enfim, dia 9 de outubro, campeonato de skate aqui na Praça Nossa Senhora do Rosário. Portal Sertão 142 vai estar fazendo toda essa cobertura. Participe!